Olá, graças e paz Boa noite Vê se tu tira um boa noite deles aí que eu não tô entendendo não Vê aí, Erika, se tu tira Graças e paz, boa noite Boa noite Amém E eu sou Erika Nós temos sete anos de namoro com 33 de casamento É chão Amém A bandinha é uma honra ter com vocês, mas vocês podem ficar à vontade Nós queremos saudar a todos que estão aí em casa, nas redes sociais, na internet Será um grande prazer estar junto com vocês Estava ali adorando a Deus, aí Deus disse como eu me alegro De que vocês entendam De que eu sou o criador das famílias Então, hoje é um culto Pra família E a família é constituída De homem Mulher Ou seja Pai Mãe E filhos Amém Então, nós vamos tratar de assuntos Que vai edificar a nossa vida Que vai mudar a sua vida E que vai trazer crescimento pra sua vida hoje à noite É verdade Então, eu quero começar falando pra vocês Em Gênesis 2, 25 Todos nós já conhecemos Né? Conhecemos E que diz assim E ambos estavam nus Homem e sua mulher E não se vergonhavam Amém? Então, isso é no Jardim do Éden A gente já sabe Quando Deus fez o homem Depois fez a mulher E os dois estavam nus E não se vergonhavam E um dia lá em casa Eu pensando, né? Juntando essa passagem Estavam nus E eu quero te dizer Que o nu aqui É nu Despido Mas o nu que de fato aqui está falando É nu Por dentro E é isso que nós vamos abordar essa noite O homem e a mulher Estar despidos Nus Um para o outro De uma forma mais íntima Mais profunda Porque o casal Ele é um Homem e mulher Mas ele de fato é um Quando eles estão realmente transparentes Um para o outro Eu consigo olhar para Duval Não para o seu próprio físico Mas eu consigo olhar para Duval Como meu esposo Como a pessoa que ele é Por dentro Amém? Ou seja Aprender a viver E ter uma vida saudável Érica vai ministrar Deus trouxe uma Inspiração para Érica Vocês estão vendo aqui Que nós trouxemos uma Mala E ela é uma cor bem chamativa Isso é proposital Essa mala Olha Está vendo? E muitas vezes Muitas vezes não Um relacionamento Você sempre vem com uma mala Cada um traz uma mala Cada um traz uma mala Não é isso? Érica E essa mala Ela é uma mala invisível Agora imagina você com sua mala Ela é especial É Olha Passeando E nós vamos falar um pouco O tempo vai dar certo Para a gente falar sobre O que você carrega na sua mala O que tem na sua mala Eu sei que tem muita gente Já curiosa Érica Para saber o que tem Dentro dessa mala Deixa eu perguntar Quem é que está querendo saber O que está nessa mala? Levanta-se a mão Tem muita gente aqui Eu acredito que em casa também O pessoal está tudo atento Para saber o que tem O que é que Eduval trouxe nessa mala Eu quero dizer que é muito especial E que a gente precisa Nós hoje à noite Vamos aprender muita coisa E por que essa mala? Há um tempo atrás Eu estava em casa E eu sou uma pessoa Que eu questiono muito as coisas Vocês estão entendendo? Sempre eu vou buscar informação Por que isso? Por que aquilo? E procuro obter uma resposta Porque eu e Eduval A gente sempre tem acompanhado Casais Não é isso Eduval? Isso E sempre quando a gente Está conversando E quem é pastores aqui São muitas queixos E pessoas até que conhecem O evangelho Mas estão com dificuldade De ter um relacionamento Saudável E cada um É como que cada um Está medindo forças E aí foi quando Deus Começou a ministrar No meu coração E eu tive essa ideia E está trazendo a mala Vez quanto a gente Leva essa mala Para algum lugar Então Nós podemos abrir Duval a mala Vocês querem que a gente Abra a mala? Nós vamos abrir a mala Quer ajuda? É um suspense Então Como o Duval começou a dizer Quando a gente casa A gente não percebe Mas a gente chega No lugar da igreja Na congregação Na congregação Prontos para casar Não é isso? E a gente entra Na igreja Vocês Não vão se importar Com o que eu vou fazer Só mergulha Então O teu está aqui Quem aqui sabe o que é isso? Uma asinha, né? É uma asinha Agora vai Então A gente está Fazendo Toda O cenário, né? Da nossa apresentação Na frente de vocês Essa asinha aqui Simboliza A asinha do Anjo Anjo Então Quando A gente está No dia do casamento A gente se adorna A gente fica bem bonito Não é, mulher? A gente quer ser a princesa Não é assim? Não importa o valor Do que você está investindo No teu casamento Naquela noite Naquele dia Para o casamento Não importa Mas você Eu, pelo menos Me imaginava A princesa mais linda Do mundo Até porque Na minha infância Eu fui criada com Rapunzel Branca de neve Né? Essas coisas E aí eu imaginava Eu ser a princesa Mais linda No dia do casamento E lá está Eu me arrumando Duval também Se arrumando Eu não vou tirar Eu não vou tirar Meu óculos Senão eu não vejo nada Ai Estamos nós Né? Duval se arrumando Eu me arrumando No final Você vai Chegou o dia E estamos lá Isso aqui tudo Foi do ECC E aí está eu e Duval Todos nós arrumados Prontos Bonitos Lindos E maravilhosos E por que Eu fiz questão De estar me apresentando Para vocês aqui Dessa forma Porque Tudo isso Faz um sentido Agora eu te pergunto Quantos anos Você namorou Com teu esposo Ou tua esposa Eu namorei Sete anos Com Duval Mas sabe Que naquele dia Eu ainda não tinha Me mostrado Para ele Como eu sou Amém? Nós tínhamos Máscaras Nós sempre Ficamos atrás De uma máscara E aí A gente chega Na igreja Com aquela Azinha de anjo Né? Santinho Santinha A gente faz De tudo No namoro Nós somos Um expert Em ser Um artista E premeditar Né? E maquiar Um comportamento Que você Quer conquistar E na verdade Por trás Da máscara É que você Vai entender A pessoa Que você é E aí A gente casa Faz de conta Que a gente já casou Tudo muito bonito Maravilhoso E a gente agora Vai para Nossa casa A gente tira Toda a roupa Tira a roupa Tira os adornos E por um tempo A gente fica Com essas Azinhas Sabe? De santinho De santinha Mas eu quero te dizer Que o convívio A dois A gente não consegue Por muito tempo Manter Essa aparência Não consegue Porque eu usei Essa máscara Porque eu usando Eu estudando Sobre Quem é Sou eu Quem é ele Nós somos Pessoas Nós temos Comportamentos Nós temos Uma mente Que nessa mente Fica a consciência O subconsciente Nós somos Pessoas Que temos Sentimentos Ações Reações Temperamentos E somos assim E aí Quando a gente Começa a conviver A dois Não é como Um namoro Que a gente fica Aquela horinha E vai pra casa Não é assim Esse momento Que os dois Estavam nus Que a gente Tem que estar nu Temos que Trabalhar Exercitar Nossa transparência E aí A máscara Tem que cair A gente não Pode Continuar A nossa vida Da dois A um Convívio Usando A máscara Os nossos Comportamentos Se escondendo Por trás De uma aparência De um ser Que não Não sou eu Nem é ele Sabe que A máscara Há muitos E muitos Anos Se usava Na Grécia Quando eles Iam fazer Apresentações Teatrais E aí E aí Eles procuravam Usar Uma máscara Para representar Aquilo que Eles estavam Sentindo A máscara Ele transmitia Para as pessoas Algum sentimento E nós Muitas vezes Maquiamos Quem nós somos A gente Tem coisas Dentro de nós Que a gente Tem vergonha E não quer que o outro Conheça Mas casamento Não pode ser assim Amém Então E aí eu fui entender Porque a gente Aconselha casais E eles estão Com dificuldade Porque A Bíblia diz assim Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade Vos Libertará Precisamos Conhecer De fato A verdade Que nos liberta E só existe Uma verdade Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Só existe Um Jesus E aí Eu e o Duval Casamos Muitos aqui Já conhecem O nosso testemunho E passamos De ter uma vida Difícil Eu não conhecia Essa verdade E Duval Começou A mostrar Quem de fato Ele era E eu Também De fato Mostrava Quem eu era E aí Começam Os conflitos Os arranhões A dificuldade Que o amor Diz Ah E cadê o amor Eu entendo Que Nisso que Era que eu estava Falando Que na verdade No dia Do casamento Ou na preparação Dos meses Ou do ano Que você Quantidade de anos Que você namorou Você só conhece 10 a 20% Da pessoa Quem você vai se casar E isso Ela só Quer apresentar Na hipótese O lado melhor O lado Melhor Quer Quer só Que você conheça O lado Melhor Porque os defeitos Elas estão De trás Da máscara E deixa eu te dizer Uma coisa Vou pegar algo aqui Que vai impactar Mas isso Acompanha Eu tive uma máscara Que eu me escondi Atrás dela E eu Dos 15 anos Aos 27 anos De idade Eu me escondi Atrás dessa máscara Aqui Essa máscara Ela tirou Ela afetou O meu caráter Ela danificou A minha personalidade E depois Que eu Provei dessa máscara Eu era corajoso Para fazer Todo tipo de coisa Para machucar Para adulterar E quantas pessoas Dizem que a felicidade Dele Está em provar Dessa máscara Porque essa máscara Desopila Essa máscara Traz a condição Essa máscara Não deixa você Ser dominado Pela sua mulher Mas sabe Graças a Deus Porque Deus tirou Essa máscara Da minha vida Do meu casamento E aí Eu olhava Para Duval É feia essa Né E eu olhava Para Duval E via ele Desta forma Um monstro Deixa eu colocar Eu olhava Para ele E eu pensava Por que eu Tinha que passar Por tudo aquilo Mas nós Deus não criou A minha e a você Para passar Por essas situações A Bíblia diz Que o diabo Veio para matar Roubar E destruir Ele quer destruir A minha vida A tua vida Porque nós somos A imagem e semelhança De Deus Duval não era Isso aqui Nós somos A imagem e semelhança De Deus Como a gente Está falando Desde o início Por dentro No caráter Na nossa personalidade Nas nossas emoções E eu quero te dizer Que quantas famílias Hoje estão Perecendo Sofrendo Porque não estão Conhecendo a verdade Onde essa verdade Vai poder Entrar no teu Consciente Na tua mente No teu raciocínio É necessário Que eu e você Venhamos mergulhar Na verdade Porque se nós Não conhecerem Não conhecer A verdade Ela tem que entrar No nosso entendimento Ela tem que fazer Parte da nossa vida Para que ela venha destruir Desfazer aquilo Que a vida Mundana Veio colocando Em nossas mentes Como verdades Que são mentiras Vocês estão entendendo? Existe no nosso Subconsciente Eu estava pesquisando O nosso subconsciente Preste atenção mãe Que você tem filhos O nosso subconsciente Ele é formado Até os seis anos De idade E o que estamos fazendo Do nosso lar Porque tudo aquilo Que você está fazendo Se comportando Dizendo É que os filhos Estão computando Armazenando Depositando No subconsciente E quando se torna Grande Adultos Muitas coisas Vai ser o reflete Daquilo que está No banco de dados Que é o seu subconsciente No seu casamento Noventa por cento Das mulheres Disseram A ignorância Do meu marido Por isso irmãos Que quando Tira a máscara Ei Isso não é tudo não Isso está muito feia Está muito feio O problema É que a gente Não quer tirar a máscara Mas gradativamente Ela vai Vai saindo E vamos Mostrando Que nós somos De fato Eu quero mencionar Algo aqui Para vocês De que Por trás O que está mais No nosso íntimo Dentro do Do que foi Do que foi danificado Dentro de um lar Que foi construído De forma Sem Sem um alicerce Sem arrocha Sem Cristo Causa danos Não tem um lar Não tem uma pessoa Que não tenha Tinha sido alicerçada Na verdade Que não tem uma história De danos Não é verdade E eu coloquei Algo assim Os hábitos Os hábitos Ele vai para o casamento Os padrões seguidos Ou seja Aquilo que foi criado Para mim Como padrões Eu levo Para o casamento As doenças Psicosomáticas Quantas pessoas Tem problemas Emocionais E o que é isso Érica? São situações Que vai Afingindo A emoção A nossa mente E ela termina Refletindo no corpo Como depressão Síndrome do pânico Meu Deus E isso afeta Porque Quando eu Quando eu cheguei No casamento Eu não tinha Muita Porque lá em casa Não tinha Um conhecimento Da verdade Mas também Não tinha muitos danos Como o do Val Que ele cresceu no lar Que tinha muita bebida Muita violência E sabe o que é que isso fez? Porque quando a gente casa A maioria Não percebe Não discerne Diz assim Eu não vou casar Porque não vai dar certo Acredita que vai mudar E só muda com Jesus E aí quando o Val Chegou Aquilo que ele viveu Na casa dele Ele trouxe Para a nossa vida Para o nosso convívio Para a nossa vida Bebida Violência Cala a boca E eu comecei A ficar uma pessoa Frustada Amargurada Angustiada Traumatizada Depressiva Mas o que eu quero dizer É que Jesus salva Aleluia Eu estou dizendo Que Jesus salva Nunca é tarde Hoje é o dia É como foi cantado Abre portas Opera milagres Amém Ele opera milagres Porque ele fez a mim E fez a você Aleluia Érica falando isso E o Espírito Santo Ministrando aqui a mim Jesus ministrando Ele disse Quem vê A mim vê o Pai Deixa eu te dizer uma coisa Meu pai partiu Amei ele Respeitei Mas Quando eu fico Como eu fico triste Quando a Érica diz Se teu comportamento Está sendo igual Do teu pai Eu não quero Ter o comportamento Que meu pai Teve Amo meu pai Entendeu Mas eu não quero ser O que meu pai foi Ele sofreu Ele passou isso Ignorantemente Mas eu quero ser um pai Que minhas filhas Possam dizer Eu tenho prazer De dizer Que esse homem É o meu pai Eu estava ministrando Ontem Vida de prosperidade E eu estava dizendo Que todos os dias Que eu me levanto Eu digo ao meu pai Ao meu senhor E ao Espírito Santo Eu disse Eu quero ser diferente Eu quero ser hoje Melhor do que eu fui ontem Isso não significa Que eu não possa errar Mas ter um coração Ensinável Move o reino de Deus Para que você viva Dias abundantes No seu relacionamento Sabe Quando você errar Seja humilde Para pedir perdão E dizer Eu quero lhe pedir perdão Porque eu lhe machuquei Porque teve feridas Teve cicatrizes Que eu criei Na alma de Érica Que eu faz Esse tempo Doninho Nós temos 33 anos De casado Com 7 anos O casamento Da gente Praticamente Acabou E Deus restaurou Quando ele tirou A máscara Eu disse Eu não sou mais Aquele que estava De trás da máscara Eu agora sou diferente Ele agora habita em mim E é nisso Que a gente está falando Que precisamos entender A gente que busca a verdade Não tem medo Mergulhar na verdade Porque ela vai No mais íntimo Na escuridão Da nossa alma Dos nossos sentimentos Coisas que a gente Tem comportamento Agrido um ao outro Ou faz De costume De hábito De comportamento Sem perceber Cacuetos Que termina Danificando Trazendo mal E aí O Espírito Santo Ele é o nosso amigo Se não fosse ele Se eu não tivesse Me entregado A ele Como eu poderia Estar aqui Liberta E é isso Que precisamos Entender Hoje eu vejo Minha esposa Se entregar De uma forma Diferente Porque o sofrimento Criou Eu vou dizer A ela Barreiras Fechou ela E ela Que foi uma pessoa Amável Mas os sofrimentos Trouxe Assim uma Causa De decepção Deixa eu te dizer Quando você Se entrega Você vai ter Resultados Eu disse Oh meu Deus Isso é muito sério É muito sério Eu não quero Trair nunca mais O meu Deus Nem a minha mulher E nem a igreja Eu não quero Ter uma vida Para premeditar Viver o evangelho Ou se esconder Atrás do evangelho Eu quero viver O evangelho A mulher que sempre Cobrou isso Nós não precisamos Pregar para viver Nós precisamos Viver para pregar Então você precisa Hoje à noite Deus está te convidando Que você tenha Algumas máscaras No seu relacionamento Que precisa ser tirada Hoje à noite Para que você possa Viver a plenitude Do que Deus quer Para a tua vida Nunca mais Eu vou decepcionar Essa mulher É uma decisão Que eu tomei Aquilo que ela acreditou É aquilo que ela vai ser honrada E essas doenças Que é por dentro Sabe Elas precisam ser resolvidas Para que de fato Você age Na liberdade Que Cristo te chamou Porque quando a gente Passa a conhecer Na psicologia Você conhece Você pega as informações E traz Para o teu Consciência A tua consciência Trabalha com o subconsciente Mas aí Ela vai Transformar Para o teu corpo Ou seja Praticar A Bíblia nos chama A ser praticantes Da palavra Porque se a gente Não praticar A palavra A gente está Enganando A nós mesmos E quando a gente Aprende A gente conhece A palavra Da liberdade Quando a gente Diz assim Remói Entende E a gente A gente tem A ação Correspondente E aí A gente está Bem Porque aí Eu não só Entendi Como eu Aprendi Eu aprendi É quando você Sabe fazer Aquilo Não é isso? Então a gente Precisa chegar Nesse estado Amém? Em Romanos Romanos Deixa eu abrir aqui Rapidinho Vai abrir Romanos 12 1 e 2 O que é que lá diz? O que é que em Romanos 12 1 e 2 Diz? A gente precisa ler As verdades Com entendimento Com clareza A gente não pode Só estar lendo O que o pai Está falando De uma forma Superficial Porque a gente Não vai mudar A gente não vai Conseguir Chegar na transparência Na limpeza Por dentro E aí Como eu posso Estar Com o meu esposo Tratando E sem medo De ser eu mesma Com ele Vocês estão entendendo? E diz assim Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Que apresentei Os vossos corpos Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto racional E não vos conformeis Com este mundo Mas o que? Transformai-vos Pela renovação Do vosso Aqui diz Entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Vocês estão entendendo? Entendimento Eu preciso entender De fato A verdade E eu só entendo ela Quando eu medito E eu começo a praticar Quando eu estou exercitando E aí eu aprendo Quando você aprende Você faz errado? Quem que aprende uma coisa E faz errado? Você faz o certo Se você aprende aquilo Você vai fazer o certo Porque a verdade Ela ensina O correto Vocês estão entendendo? Nós não somos mais Escravos Do diabo Nós não somos mais Para andar com medo Nós não somos mais Aprisionados Do diabo Que ele vem trazer Um engano E a gente não consiga Discernir Porque ele não Vinha mais dizer Que eu não tenho Mais valor Porque eu entendi Eu aprendi De que eu sou preciosa Você é precioso Se existe alguma coisa A ser consertada em mim Eu preciso dizer Duval Dentro de mim ainda existe Isso, aquilo, aquilo, outro E eu quero te dizer Que precisamos Ser parceiros Amigos E não usar De alguma situação De algum meio E aí jogar na cara do outro Aquela situação Que precisa ser trabalhada Que precisa de ter ajuda Em cima disso aí Eu não posso perder A oportunidade De que isso aqui Perdeu o valor Lá em casa Não é mais É o que? Quem era? Jáspio Era um jáspio Acabou Não é por força E nem por violência É por amor Porque o amor Não impõe O amor conquista E eu sei que tem Muitos relacionamentos Ambos Que estão com a espada Aqui ó Quando um fala Já possui Não vê não É verdade Usa palavras De agressões Que fere Que machuca Que piora mais O que precisa ser tratado Amém Que é o quê? Isso aí 61 Ai, tá vendo como é? Exatamente Então é isso Que a gente precisa Porque Eu precisei Ser tratada pelo Senhor Eu quero dizer a vocês Se entrega ao Senhor Com toda a tua força Com todo o teu ser Com todo o teu entendimento Porque aí tu vai provar A boa Agradável E perfeita vontade Do Senhor Na tua vida Eu tenho provado Isaías 61 Diz assim O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar as boas novas Aos mansos Enviou-me A restaurar Os contritos De coração A proclamar Liberdade aos cativos E Abertura de prisão Aos presos Amém Então Ser transparente Precisa a gente Limpar por dentro Não precisamos Estar presos Naquilo que está Danificando Traumas Frustrações Abusos sexuais Violência A Bíblia diz Que Deus Não se lembra mais Do nosso passado Ele joga no mar Do esquecimento E por que você está Presa a essas situações Não precisamos Mais como pessoas A gente está Falando para casais Porque casais É formado Por pessoas Amém E que diz assim A pregoar O ano aceitável Do Senhor O dia da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os tristes A ordenar A cerca Dos tristes De Sião Que se lhes dê Ornamento Por cinza Óleo De gozo Por tristeza Pera aí gente Ordenar A cerca Dos tristes De Sião Que lhes dê Ordem Por cinza Óleo De gozo Por tristeza Vestes de louvor Por espírito Angustiado Afim de que Se chamem Árvores de justiça Plantação Do Senhor Para que ele Seja glorificado O Senhor Veio Para nos libertar Amém Eu e você Não precisamos Mais estar Carregando Essa mala Porque essa mala Pesa Demais A gente chega A gente chega Com peso E não sabe O que é Que está pesando Aqui dentro E Deus Nos chamou Para Ele diz assim A chegar Os a mim Vós que está Cansados E angustiados Oprimidos Porque eu Vos aliviarei Meu fardo É manso Não tem que Estar levando Fardo O passado Já ficou Para trás É isso que faz Nova todas As coisas Amém E nessa Caminhada E que diz assim Salmo 103 Agora diz assim Bendiz Minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Bendiga o Seu Santo Nome Bendize Minha alma Ao Senhor E não te esqueça De nenhum dos Seus benefícios Ele Quem te Perdoa Todas as Iniquidades Quem Sara Todas as Tuas Enfermidades Quem Redime A tua Vida De cova Quem te Coroa De benignidade De misericórdia E é o Senhor Que faz Isso Mas ele Só faz Se você Abrir O teu Coração Senão ele Não vai Ceiar contigo Senão ele Não vai Estar contigo Prozeando E te ensinando E tratando E te curando É necessário Que nessa Caminhada A gente Conheça Mais É o Senhor Precisamos Conhecer Pararmos Abrir o nosso Coração E deixar Ser tratado Por ele Amém É necessário Não adianta Você vir pra cá Ouvir Ouvir Se não Praticar Se não Se entregar Se não Entender O que é Esse conhecimento Verdadeiro Não consegue Ser liberta Por completo E como é bom Você andar Com transparência Como é bom Gente Eu não tenho O que esconder De duvar Eu sou O que sou O Senhor disse Eu sou o que sou Você vai ao Senhor E ele se revela Quem ele realmente é Ele é justo Ele é verdadeiro Ele é poderoso Ele é onipotente Ele é onisciente Ele é onipresente O que é que você quer mais? Nosso relacionamento Nós não temos segredos Irmãos Deixa eu te dizer uma coisa São essas bagagens Do passado Que determina O comportamento De cada um Dentro do relacionamento Mas não é O passado negativo Que te traz isso Deixa eu te dizer uma coisa O passado ruim De uma pessoa Traz para o relacionamento Os seus problemas E as questões pessoais Que provavelmente Atrapalham E interferem No bom desempenho O crescimento Da intimidade Do casal Então Eu e Ericka Nós não temos Segredo Não venha me contar Nada E peça segredo Porque minha mulher Sabe de tudo Deixa eu te dizer uma coisa Nos mínimos detalhes Da nossa vida Eu estava dizendo ontem Que a transparência Ela é algo Tão bom Que traz A claridade Da luz Teve um dia Que eu estava indo Na Avenida Canal Para a loja Do shopping E eu estava De lado do Banco do Brasil No sinal Esperando o sinal Abrir O telefone toca E era minha filha Mais nova Painho Você está onde? Eu disse Ô minha filha Eu estou aqui Na Avenida Canal Indo para o shopping Você está precisando De alguma coisa? Ela disse Olha para o retrovisor Painho Nós estamos atrás de você No relacionamento Queridos Você não pode dizer Eu estou chegando Daqui a dez minutos Se você nem tomou banho No relacionamento Você tem que ser Transparente Ao ponto de você errar E dizer Meu amor Galega Bicha brava Do jeito que você quiser Por favor Me perdoe Porque quando você Já vai com arrependimento Você já é abraçado Pelo amor E gratidão Porque é o seguinte Gente Quando você Está tendo um relacionamento Mas por dentro Existem Mágoas Traumas Frustrações Você não consegue Se relacionar bem Concorda? Não consegue É difícil E Deus nos chamou Para sermos livres Eu preciso Ter um bom relacionamento Saudável Com quem quer que seja Tem gente Que olha De um jeito Aí tem um trauma E diz assim Fulaninha Olhou desse jeito Ele não está nem sabendo Que você tem trauma De olhar daquele jeito Não é verdade? Não está nem sabendo Um olhar dele Sei lá E aí vai No dia a dia Em casa Eu não quero Fulaninha Porque fulaninha Faz isso Isso Aquilo Eu não suporto Então cuide De ser tratado Pelo Senhor A gente precisa Ter um nível De maturidade Paulo falando Que a gente Não está mais No nível De mamadeira A gente não pode Mais estar falando Sobre Novo nascimento Sim Mas para a gente Que já está Anos e anos Ouvindo a palavra A gente tem Que ter uma profundidade Ao ponto Que Deus fala E a gente Entende logo O que é Que é para fazer Amém? Eu não quero Mais ficar Perecendo Eu não quero Mais estar Passando por Situações Emocionais Porque eu não Deixei o Senhor Tratar com a minha vida Medo Enfrenta medo Traumas Estive trauma Gente Está aqui uma pessoa Que tinha Ró Entrar no avião Estou mentindo Não Verdade Eu não queria Nem pensar Em avião Eu queria conhecer A Europa Todinha Mas sem avião Mas esse trauma Não foi causado Por mim não Viu? Foi na Esse foi tirado Por mim E pelo Espírito Santo Justamente Como ele Sempre me Passou Segurança Gente Olha a importância Ele entendia O meu trauma E ele Foi meu amigo E é meu amigo E sempre passava Segurança Bora que eu Segura na tua mão Esse trauma Que a Erika Adquiriu Foi um amigo Do irmão dela Que tinha um Um teco 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 Chamou Para dar uma volta E chegou lá Ele desligou O motor Do teco teco Lá em cima Ligou não Teco teco Quando chega lá No certo nível E aí ele Quando pega um vácuo O motor para E aí ele para E ele dá uma descida E ali eu tinha pedido A ele para descer Não queria mais ficar Naquele teco teco E aí ele achou pouco Soltou tudo Ficou olhando para trás Enfim Foi um trauma grande Que eu não disse assim Nunca mais eu ando Num troço desse Não só ando Num troço desse Ela tinha medo de altura Deixa eu te dizer Você tem que entender Quem está do seu lado Para você poder ajudar E libertar Não por força Não por violência Não por crítica Hoje tu tem medo disso Quantas vezes nós fomos passear Para Por exemplo Nós fomos para Natal E de um shopping para o outro Tinha uma passarela E ela não Eu não passava Na passarela E eu ia perder o meu passeio Porque ela não passava Na passarela Não poderia ser uma confusão Vamos pelo menos olhar aqui um pouquinho Conseguimos passar na passarela Quantas vezes nós fomos Para Recife E Deus nos levou Para um hotel Que era bem próximo Ao aeroporto E nós começamos Ver os aviões Subirem E eu mostro a ela Sabe Nós já passamos Por situações agora E três viagens Foi três viagens De emoção Mas ela foi muito massa Então isso que eu quero dizer Traumas A gente enfrenta A gente enfrenta Rompendo barreiras Você traz o conhecimento Deus diz que está conosco Todos os dias Então a gente vai nessa segurança Amém? E não rompa essas barreiras Com críticas Rompa essas barreiras Como Deus diz Um ao outro ajudou E ao seu companheiro Diga Seja forte Você pode Eu estou com você E vai dar tudo certo Então Isso Você proporciona Confiança Amizade E respeito No relacionamento Amém? E depois de muitos anos Agora o interessante É que nessas nossas idas A outro país Teve emoção gente Sabia? O avião desce Não desce Cai Não cai E eu sendo testada Mas estou lá Eu fico dizendo assim Que ele não inventou uma viagem Mas você Vamos para a viagem Vamos agora Oh, aleluia Vocês estão entendendo? Não precisamos Mais estar presos Amém? E em todas as áreas Emocionais Que ficou E traumas de infância Se você teve Já passou Deus está nos chamando Para andar Em liberdade E de vida abundante Amém? Sabe por que Tem muitos relacionamentos Que os casais Têm dificuldade ainda De tirar a máscara Com medo de ser compreendido Com medo de ser entendido Deixa eu te dizer uma coisa E tem uma máscara, Érica Que eu acho que essa é a pior de todas Que atrapalha qualquer relacionamento Se chama Máscara da paternidade Vixe, essa foi boa Vocês estão entendendo? A máscara da paternidade Que a sua mãe tem mais valor do que a sua mulher De que o seu pai é o todo poderoso Tem a máscara da paternidade que tem mulher Que deixa a sua casa, deixa o seu marido Deixa a sua mesa e quer viver direto na casa de mamãe Por quê? Porque isso foi colocado até os seis anos de idade Como cultura, como valores E aí a pessoa cresce Ela não entende porque ela prefere separar do marido Do que deixar pai e mãe no sentido do governo Tem exemplos na nossa família Então é necessário a gente entender Porque são coisas que pai e mãe Quando são crianças A gente tem que saber ensinar no caminho certo No caminho do Senhor Para que não haja danos Nós podemos ter querido Um relacionamento Com sentimentos que sejam fortalecidos Equilibrados Que não tenha traumas Que não tenha medos E que não tenha frustrações Esse relacionamento Ele deve estar Sendo usufruído de uma presença Que ela habita dentro de nós Que ela não muda Aqui fora Se não for mudada aqui dentro Deixa eu te dizer uma coisa Quando você for machucado Pelo seu esposo Ou pela sua esposa Você entenda que o maior Habita dentro de você O maior habita dentro de mim Então eu Nesses anos Eu tenho aprendido Que ela tem mais qualidade Do que defeito Que ela tem mais cuidado Comigo Sabe eu causei Traumas na vida de Érica Que hoje ela não sabe O que é bom O que é ruim Para mim O que tem sal E o que não tem Porque Na máscara da paternidade Eu tinha comparações Eu queria que minha mulher Cozinhasse igual a minha mãe E isso causou muito trauma Mas essa máscara Quando caiu Eu entendi Que ela faz o melhor Para mim Ainda Que ela venha errar Ela teve a intenção Ela teve a intenção De fazer o melhor Para me agradar Quando você tem Esse sentimento Quando você tem Essa gratidão Tudo que se chega A sua vida Chega ao seu coração Nós estamos em cima Do horário E nós gostamos De cumprir o horário Mas eu quero ler Um versículo Érica Que eu procurei Que está aqui em Isaías No capítulo 25 Do verso 6 Em diante Ele diz assim 25,7 Ele diz E destruirá Neste monte A máscara do rosto Com que todos os povos Andam coberto E o véu Com que todas as nações Se escondem Essa é a maior sinceridade Que eu vi Deus revelando a Isaías A Bíblia diz Lá em Marcos 4,22 Queridos Nada fica oculto Nesse mundo Que não seja revelado Nada Deixa eu te dizer A gente está se encerrando Seja você mesmo Não queira criar Um comportamento Que não faz parte Do seu eu Mas também Não se conforme Com o que você está sendo Procure sempre saber O que precisa mudar Porque maturidade É quando você busca a verdade E se deixa ser mudado Por essa verdade Amém? Eu não quero ser Viver uma vida De que eu não sou Seja aqui Seja aí Seja em casa Seja em qualquer lugar Você vai me conhecer Como essa mesma E possa ser Que eu tenha Algum comportamento Que você diga assim Mas Erika não Tem isso que não agrada Mas quero te dizer Que nós estamos buscando Cada vez mais Melhorarmos Amém? Seja apto E isso É a essência Não devemos Nos conformar O sistema Desse mundo Não nos pertence mais Então Tchau a essas coisas Amém? Seja apto Para cuidar Cuidar um do outro Sendo Porto seguro Amigo Paciente Compreensivo E aprendendo A valorizar O tempo A dois Que é melhor Que tudo Eu já Vou completar Cinquenta e seis E não vou dizer A idade dela E nós Vimos hoje E fomos chegando Ali na praça Do Rosário Na igreja do Rosário E ela disse assim Tuval Você se lembra Que a gente foi criado Aqui no Centenário Você se lembra A gente andando De bicicleta E eu me lembro A galeguinha Bem organizadazinha E ela foi dizendo E eu fui me lembrando Como a gente era Apaixonado Um pelo outro E dentro de mim Disse Passou Eu me lembro Quando a Floriana Pessoa Estava Sendo restaurada Que eu tinha Uma monarca Barra Forte Azul Início do namoro No início De um mês E eu chamei ela Para dar uma volta De bicicleta Monta aqui no bagageiro E vamos descer A ladeira Toda cheia de pedra Viu gente Areia e pedra E eu fui Muitas aventuras E tudo passou E dizer Ele muita aventura Do jeito que veio Aqui nessa Da pista Aqui ó Aí não tem uma descida Ali era toda areia E desceu E pegou outra pista Imagina a aventura Sempre nós Curtimos os nossos momentos Não é isso do volto Vou lhe fazer um pedido Hoje à noite Permita A você mesmo Que você seja Fortalecido Pelos sentimentos Bons Pelos momentos Bons Que vocês passaram Que vocês não deixem Que os traumas As rejeições As feridas As cicatrizes Carreguem um passado Pesado Porque como Érica disse E a Bíblia disse Dos nossos ombros Foi tirado O nosso peso E das nossas mãos Nós estamos livres Dos cestos Procure Compreender O que Deus Quer para a sua vida Obedeça A palavra E os resultados Virão Pai muito obrigado Nessa noite Nós queremos te agradecer Por esse momento Queremos te agradecer Por essa oportunidade Pela confiança Que você Nos convidou E somos escolhidos Pelo pastor Tadeu Por Rita Por toda a direção Nós queremos Apresentar Todos os nossos pastores Ministros Ministros e família Pai que Noites como essa Que a igreja Possa estar cheias E cheias E entender Que esse é o melhor Lugar Para a gente Aprender de você Eu quero te agradecer Especial Pela esposa Que você me deu Pelo cuidado Pelo zelo Que ela tem Pela grande mulher Que ela é Pela grande mãe Pela grande avó Obrigado Senhor Eu te exalto E te agradeço Todos os dias Porque aquilo Que eu estraguei Você restaurou Você é aquele Todo poderoso Muito obrigado Pai Em nome de Jesus